Música Era dia 3 e partiu de uma denúncia anônima de tráfico de drogas com destino a uma casa no bairro Jardim Morada do Sol Durante a averiguação dos agentes, as drogas foram encontradas em esconderijos inusitados Mesmo o dono da residência negando a existência delas Perguntamos ele sobre droga, a princípio foi que não tinha droga Que ele era apenas viciado e que não tinha droga Fomos para a parte atrás do espelho, foram encontradas 125 pedras de crack Atrás da tomada da parede, arrancamos a tomada, tinha 22 de maconha E a cocaína se encontrava dentro do chuveiro O que despertou aí uma... é difícil de encontrar Porque o chuveiro é um local que está sempre sendo ligado e molha E esse chuveiro estava desativado e dentro do chuveiro foi encontrado essas 81 pedras de cocaína Ao todo, cinco pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos Um menor foi apreendido Nas imagens cedidas pelo portal Comando Notícia, é possível ver que além da grande quantidade de drogas, cocaína, crack e maconha A ação da guarda civil, que teve o apoio da GAP, também resultou na apreensão de 294 reais em espécie Ainda em entrevista ao portal, o guarda ressaltou a importância da população em denunciar Já que o ato é anônimo e colabora para o combate ao tráfico de drogas na cidade A denúncia anônima é muito importante, porque você não precisa dar seu nome, não precisa aparecer 153, telefone da guarda, é primordial E se ligou, você pode ter certeza que a viatura vai para o local E essas pessoas vão ser detidas se encontrar a droga